Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E hoje trago pra vocês o review de mais uma figura da coleção Transformers Studio Series Que é o B-127 do filme Transformers Bumblebee Então, antes de continuarmos com o vídeo de hoje, já quero deixar um salve especial pra todos aí que acompanham meus vídeos Aqui no canal, já peço a vocês que já deixe seu like, ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito Beleza? Então galera, bora dar uma olhada na caixa dele, do B-127, mais conhecido como Bumblebee Em seu modo Cybertroniano, que é a primeira versão dele que aparece no filme, nesse modelo aqui Uma imagem bem legal dele Transformers Bumblebee, número 70 da coleção, Studio Series Símbolo Autobot aqui embaixo, o nome dele, que é a B-127 Que mostra a figura dentro, com o acessório que acompanha Nessa lateral da caixa dele aqui, mostra uma arte bem bacana Do personagem, visto mais do visual dele E na outra lateral da caixa, também Studio Series 70 Uma pequena imagem do rosto dele, que é semelhante a uma de abelha É parecido com uma de abelha mesmo E aqui atrás temos a imagem dele no modo robô e modo veículo Cybertroniano Aqui, uma informação aqui, a queda de Cybertron E aqui um pouco mais sobre ele, aqui embaixo Enfim galera, vamos tirar a figura da caixa e mostrar com mais detalhes Aqui então, fora da caixa, está o B-127 Com o acessório que acompanha ele, que é a unicamente marmo Coloca numa das mãos aí Enfim, antes de falarmos dele, eu trouxe para comparar Em relação de tamanho O Optimus, que também é do mesmo filme que ele Como podem ver, o Optimus é um Voyager E é bem grandinho em relação ao Deluxe Class Que é o Bumblebee aqui, o B-127 Trouxe para comparar também outra versão do Bumblebee Que é o Bumblebee Jeep Como vocês podem ver, pequeno comparativo já com ele Vocês podem ver que tem certa semelhança Quase a mesma coisa ao mecanismo de transformação Ok? Quase o mesmo mecanismo de transformação A cor das figuras desse Bumblebee está bem mais legal Galera Gostei bastante dessas versões do Bumblebee Eu esqueci de pegar o Bumblebee Fusquinha Para mostrar para vocês Ok? Mas então, peguei esse aqui Ok? Outro comparativo Agora eu vou tirar o Bumblebee Jeep E o Optimus agora Outro comparativo Que é importante mostrar para vocês agora Que é o comparativo com o Cliffjumper Galera Como vocês podem ver É praticamente 99% Reaproveitado do Cliffjumper O Bumblebee A única coisa que muda é a cor E o rosto dele Será que são personagens diferentes Tem o mesmo molde aí Assim como o modo robô E modo veículo Ok? Vou dar um giro para vocês aí Praticamente o mesmo molde aí Bem legal É como se fosse realmente Irmãos gêmeos Hehehe Agora, outra coisa É a arma dele Vou pegar até a Dessa aqui Como vocês podem ver Praticamente o mesmo reaproveitamento da arma Apenas muda da pintura Agora a arma do Bumblebee Em relação ao Cliffjumper É a mesma pintura Mesmo prateado aqui na ponta Só mudaram um pouco a preto aqui E no do Bumblebee Pintaram mais de cinza Ok? Quase tudo reaproveitado Daí essa arma aqui Você pode usar para colocar Na mão dele, né? Para deixar ele armado Ok? Enfim Vou tirar esse Canhão dele agora da mão Agora vou mostrar o Cenário de fundo Que acompanha a figura, né? Vou deixá-la de lado aqui Esse cenário De Cybertron Que aliás Está tudo limpo aí Não tem nenhuma guerra acontecendo Como foi no filme Hehehe Bem que a Hasbro Quando fez o cenário Podia ter colocado Umas fumaças Alguns Decepticons atacando Alguns Autobots ali, né? Enfim É bem legal esse É bem legal esse cenário aí Que acompanha a figura Bem bacana mesmo Tá, galera? E agora Vamos falar das articulações do Bumblebee Mas antes Eu estava esquecendo de falar Os detalhes da figura Tem umas partes bem legal aí Principalmente do rosto Que tem uma certa semelhança Como uma abelha Como eu mencionei antes Pequeno símbolo Autobots Bem esculpido aqui Na testa dele Os olhos aí dele Da biomáscara, né? Bem bacana também Por sinal O peitoral dele também Modo Cybertroniano Esses detalhes na perna Tá bem legal E essa pequena mochila Nas costas dele Que lembra muito Um jetpack Tem essa parte aqui Que é a parte Frontal do veículo Que eu depois Já vou mostrar pra vocês E agora sim, galera Vamos falar de transformação Do B-127 Deixa eu focar aqui A câmera Muito bem Começando na cabeça dele Que vai pro lado Pro outro A cabeça dele Vai pra cima Tem uma outra articulação Dele aqui, ó Outra coisa Que olhando assim De frente Não percebe muito Que o pescoção dele Tá lá pra trás Assim como foi No caso do Cliffjumper Que tá bem visível mesmo Ele tem baita pescoção Pra cima E pro lado Tá Enfim Continuando aqui O braço dele Gira 360 graus Abre 90 graus Tem articulação No cotovelo aqui Tem rotatório Ok Tem articulação Na cintura Também rotatório Na cintura A perna vai Bastante pra cima Bastante pra baixo Abre bastante A perna dele Tem a rotação Aqui, ó Em cima da coxa dele E tem a articulação No joelho E também tem um pouco De articulação No pé dele Que vai pra cima E pra baixo Ok Então, galera Essas são as articulações Do B127 Do B127 E a seguir Agora Vamos Para a transformação Dele No modo veículo Ok A transformação Começa Desencaixando Aqui a parte Frontal Do peitoral Da figura Você abaixa Ele assim Tem essa pecinha Amarela Que você levanta Daí você Dobra ela Pra cima Essas dois Pecinhas aqui Que formam O peito Da figura Feito isso Agora Você levanta A cabecinha Toda pra cima Desse jeito Daí Essas duas partes Que tem Parte do braço Você desencaixa Desse jeito Aí você coloca Toda a cabeça Dele pra trás Assim Que tem uma outra Articulação Que permite Você fazer isso Certo Aí no braço Dele Você tem que fazer Assim Quando você coloca Essa peça Pra baixo Aqui Você gira O braço dele Desse jeito Assim Faz a mesma Coisa Do outro lado E percebe Que ali tem Um buraquinho Ali Que é pra encaixar Justamente Esse pininho Do braço Feito isso Agora só Encaixar Essa parte Aqui De cima Não encaixou Direito Mas depois Fazemos isso Agora Prosseguimos Pra parte Da perna Levanta Essa placa Aqui O pezinho Dele Que tava Desse jeito Assim Você deixa Ele Desse jeito Assim Deixa pra cima Aí A parte Da roda Desencaixa Dele Assim Deixa Todo Desse jeito Essa pecinha Deixa pro lado Aí Você faz O seguinte Toda essa pecinha Que compõe a roda Você coloca Ele pra frente Assim Já tem um pininho Aqui que é pra encaixar No buraquinho Que tem justamente Ali Deixar Encaixado Desse jeito Por enquanto Deixa assim Agora vamos fazer A mesma coisa Do outro lado O pé dele Desse jeito Assim Essa pecinha Que atrapalha Um pouco Deixa pro lado Aí Essa peça Da roda Coloca a roda Desse jeito Assim E depois Toda essa pecinha Dobra Desse jeito Pra cá Aí tem um pininho Ali Que é pra encaixar Num buraquinho Que tem justamente Aqui embaixo Feito isso Tá quase Se formando O veículo Cybertroniano Posso ter que Encaixar Os braços dele Que desencaixaram Novamente Agora Essa peça Aqui Você tem que Fazer o seguinte Deixar ela reta Assim E abaixar Feito isso Tem uns encaixes Pra você fazer Tem Essa parte Aqui E outro Aqui Você deixa Ela encaixada Direitinho Aí Faz a mesma Coisa do outro lado Tem um caixa Aqui E um outro Ali Pra você encaixar O pino Feito isso Deixar reto Assim Aí Aqui na frente Você percebe Que tem um Que tem um Pininho Aqui Um pininho Aqui E outro buraquinho Aqui Você encaixa Ele Formando A parte Da frente Do veículo Aí Pra finalizarmos A transformação É só Desdobrar Essas peças Aqui em cima Desdobrar Deixar ela reta Assim E vai Conforme vai Encaixando Aí Vocês percebem Que tem dois Buraquinhos Aqui E dois Pininhos Aqui em cima É pra encaixar Aqui Mas primeiro É de encaixar Aqui atrás Os pinos Aqui E aí sim Pra finalizar É só encaixar Na parte Da frente Só Tomar Cuidado Pra não Desencaixar Certas Partes Aí E tá Transformado O B127 No veículo Cybertroniano Agora Vamos fazer As medidas O Bumblebee Ou Conhecido Como B127 Tem de Comprimento 11 Centímetros E de Altura Tem 3 Trouxe Aqui O Cliffjumper Já Transformado Pra vocês Terem uma noção De comparativo Aqui Ambos São Duas figuras De personagens Diferentes Mas com O mesmo Molde Acontece A mesma Coisa Com outras Figuras Como Starscream O O Hachette Que Inclusive Eu tenho Do Dark Of The Moon Que lançaram Até o Do primeiro Filme São A mesma Figura Só que Pinturas Diferentes No caso Desses dois São personagens Diferentes Só que O mesmo Molde O que Diferencia De um Pro outro É a Pintura E a Cabeça E é só A Hasbro Teve Que Utilizar Isso Que Ambas As figuras No filme São o Mesmo Molde Apesar Do Cliff Jumper Ter aparecido Poucos Momentos No filme Ainda Assim São figuras Bacanas Como Vocês Podem Ver Na Parte Da Frente Do Veículo Que Parece Mais Acho Que Um Motor Ou Canhão Ou Tipo De Uma Arma Que Dispara Não Sei Ao Certo Ok Mas São Figuras Legais Essas Figuras Também Lembram Muito Um Mouse De Computador Clique Clique He 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 Então Galera Pintura Da Figura Tá Bem Bacana Mesmo Eu Gostei Bastante Da Figura Paguei R$149 Com Frete Grátis No Site Da Amazon Que Tava Em Promoção Aproveitei Peguei Essa Figura Lá Ok Então É Isso Galera Esse Foi O Review De Hoje Da Figura Do B127 Transformers Studio Series Número 70 Convido A vocês A virem Curtir Minha Página Do Lorde Das Figuras E Me Seguirem No Instagram Eu Vou Deixar O Link Fixado No Topo Dos Comentários Abaixo Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo De Hoje Deixe Seu Like Ajude A Divulgar Meus Vídeos E Se Inscreva No Meu Canal Caso Você Ainda Não Seja Inscrito Beleza Então É Isso Fico Por Aqui Até A Próxima Galera Um Forte Abraço Para Vocês Tchau